Fala, meu amigo! Tio Guadinha, filho, análise de quedas pra você. Quer ter sua queda analisada? Manda um e-mail pra nós, tá aqui no vídeo. E é o seguinte, se anda com a memória meio ruim, não vou te passar nenhum remédio, não. Vou falar pra você entrar em contato com a Guide e BPO e deixar o financeiro com elas, porque é muito chato não receber e ficar cobrando também. Então deixa eles fazerem isso que vai ser bom pra você. Então, nossa aula gratuita online aqui, sempre tem os cash, os buds das minhas dicas. E vamos aqui. Brian Leal, é um cara que a gente pode confiar. Fala, papito! E amigo do Supla também, pelo jeito aqui já. Essa queda foi no autódromo de Potenza, precisamente nos treinos livres da quarta etapa da Copa Potenza. Vindo full gas para fazer o milagroso bacião no estilo e ousadia, porém o resultado não foi esperado. Como assim? Se você busca a ousadia, tem que ter um resultado surpreendente. Então, às vezes ele... Às vezes o resultado veio, mas não era o que você queria. Ao estar já bem inclinado no Apeche da curva, par de SC2 usadinho... Abri o acelerador e puxei a moto para o lado dentro da curva para continuar o mais próximo possível da Zebra e abri no final para dar continuidade no miolo. E esse foi o resultado. Dá umas dicas para o iniciante. Beijos do Rio de Janeiro, te amamos muito. Bora, feira! Beijos e fica com o vídeo. Desculpa a qualidade da imagem, mas foi o filho que mandou assim, viu? Não sou eu não. Fica tranquilo. Hummm... Double? Double! Double in the corner. Eu vou fazer uma pergunta, não sei se você não mencionou, tá? Esse cara que caiu atrás de você, se você tem o contato dele, se você é um brother, ele caiu porque você caiu, ele se assustou e freou, e aí fechou a frente e foi embora? Ou ele caiu junto com você? Por que eu pergunto isso? Em Goiânia, a minha moto, ela estava fervendo e jogou fluido no chão. A gente pode misturar na 650, o Moku. E aí o Pedro, da minha equipe, fofinho, veio na bota, passou ali e foi embora. E ele estava, teoricamente, no ponto legal da curva. Certinho. E simplesmente a moto se foi porque tinha um líquido ali da minha moto, que eu só vi depois que vazou no boxe. Eu cheguei e falei, meu, está vazando que eu vi a fumacinha. Não tinha nada aqui, né? Por quê? Esse é uma primeira eliminação. Segunda eliminação. Vamos agora pensar quando você perde a curva. Se você perde a curva, o que você faz? Você guarda o acelerador para ela voltar. Ou você freia para ela voltar com o freio traseiro. Beleza? Porque o dianteiro você estava apontando o trail brake. Então aqui, você queria trazer para o traço ideal. Trazer ela acelerando e inclinado, você só vai tomar o high side. Não tem como. Apesar de que 300 e 400, por não ter uma suspensão tão afinada, o chassi ser mais tranquilinho e tal, precisa muito do motor nas funções para estar ali, estar aqui, fazer o zigue-zague para ganhar velocidade e tal, para ficar mais estável. Você tem que estar com ela cheia, tá? Vindo. Mas, tem certo ponto que a inclinação já está absurda e é em qualquer cilindrada. E aí, nessa hora, você tem que estar mais para fora da moto, talvez, para fazer isso. Mas, mesmo assim, é perigoso. Porque, amanhã, você vai para uma outra categoria, você vai querer dar essa mão para trazer para dentro, você vai tomar um raíça, que nem você tomou aqui. Então, não se traz a moto para o traço, acelerando e inclinando mais. Isso é horrível e vai dar queda. A hora que você está abrindo, tem que estar espalhando. Aqui, antes, ficava uma caixa d'água, que eu usava como referência. Quando eu fui para a Potenza, tinha uns caminhões aqui, eu também uso como referência, porque essa curva é cega. Então, dependendo do que eu faço sempre, eu faço um truck walk aqui e monitoro aonde vai ter algo que me indique que eu possa mirar nele e ir direto, porque a pista não muda. Para eu sempre sair, mesmo que eu não estou vendo ela, saber que ela está lá. Tipo, a direita de Capuava, antes da parabólica, que ela é cega, mas você acelera para ir na zebra, ela sempre vai estar lá, então eu tenho um ponto de referência que é uma arvorezinha. Quando eu fiz um truck walk com meus alunos no Curva a Curva, eu mostrei para eles. Várias pistas eu monto em algum ponto que eu posso acelerar na hora que a visão fica certa no ponto. Goiânia, por exemplo, é um mastro ali que a hora que você faz aquela... Puta, não sei o nome das curvas agora, mas vamos lá. Tem um mastro que fica uma bandeira, certo? Só para vocês entenderem a loucura do raciocínio. Então eu faço a 1, aí faz a 2 de quinta lá, aí faz aquela parabólica, aí vem uma que é de quartinha rápida, aquela fechada que chega de bico de pato. Esse bico de pato, ele tem tipo uma curvinha porcariazinha aqui e vai ser uma reta. Quando você está fazendo o bico de pato, você não tem noção dessa curvinha aqui e tem os caras que passam no meio da zebra ali na terra. O que eu faço? A hora que eu entro na curva, que eu viro e alinha meu olho com o mastro ali da bandeira, o mastro é foda, né, velho? Mas é mastro o nome. Eu dou o acelerador porque eu sei que já vai estar alinhado e vai sair na pista certinho, entendeu? Tipo, eu entrei na curva, olhei, alinhou, eu dou mão porque ela vai me lançar, o acelerador vai me levar naquela direção, vai sair em linha reta, mas eu sei que eu estou ganhando a pista. Então, isso, eu sempre gosto de fazer o meu track walkzinho, gosto de entender a pista e é uma dica minha, tá? Que eu estou dando. Não adianta você falar com outra pessoa que essas coisas, cada um tem um estilo, cada um monitora de um jeito. Então, eu gosto sempre, as minhas voltas rápidas são sempre sozinhos, eu não fico indo atrás de ninguém e eu gosto de explorar eu com o lap time as coisas que eu faço, eu sou melhor assim. Por exemplo, vai, eu vou pegar um vídeo meu aqui e vou te mostrar essa curva. Só pra você ter uma ideia aqui, ó. Se liga, eu puxo, né? Freiei, entrei e tal, não sei o quê. Ó, ela dá uma espalhadinha, mas eu preciso voltar com ela. Então, eu estou só alimentado e como eu estou inclinando, o giro já vai crescer. Eu estou diminuindo o diâmetro da roda. Então, eu só estou alimentando ela. Parei o acelerador e aí estou trabalhando a inclinação e aí sim, depois que passa do ponto é o que eu te falei dos caminhões que estavam aqui, ó. Que foi o que eu usei. A hora que alinha aquele branco com isso aqui, eu vou no bifo que eu sei que na placa Pirelli está a zebra. Já era. Entendeu? Aqui, ó. De novo. Vamos lá. Ó, freiei. Alimento. Pra tirar a carga da dianteira. Encaixei a moto onde eu queria. Grifo. Entendeu, filho? Então, a hora que eu preciso encaixar a moto, o acelerador dá uma morrida. Mas eu tenho um certo giro. Eu estou com uma margem boa. Eu saí do freio, alimentei o acelerador pra tirar a carga da dianteira, pra ela encaixar. Encaixou, sentou na mola. Pum. Aí, pô, está na mão. Está aqui, está comigo. Equilíbrio. Puta, um pouquinho mais. Eu venho, trabalho com o corpo, corporal, um pouco mais de força na pedaleira, tal. Encaixei a moto. Ah, e quando eu levantar, ela vai querer fazer o quê? Me levar pra fora e levantar. Relax. Deixa ela aí. Não briga com ela pra dentro, que então já era, entendeu? Ô, eu já fiz. Você não está ligado. Eu já peguei uma madeira. Potenza mesmo. Na época que era o traçado antigo, eu peguei uma madeira, eu cavei lá. Pode perguntar pro Kamikaze. Como eu estava o Kamikaze comigo e tal, acho que o Marcelo também estava comigo. O Léozinho também, o Léo Marques estava comigo. Eu cavei um negócio e fiquei uma madeira ali. O que você está fazendo, Durvan? Referência. Eu vou até essa madeira. Se der certo, é ela, velho. Que era aquela coisa sapeca e tinha um bagulho minando água ali no meio. Falei, mano, vamos até a madeira e entra. Eu deixei uma madeira ali. Depois, até domingo, ela caiu. Mas, tipo, eu criei um bagulhinho. Eu gosto de fazer essas artimanhas. É de nós fazer artimanhas. Vamos lá. Luca Veronese Claudiano. Fala, Félio. Que guadinha. Luca Veronese aqui. Gostaria que analisasse a queda do meu brother Juninho Reis Cibó. No vídeo ele está na filmagem e eu estou na moda da frente. Rolê de domingo. Na Serra da Mantiqueira. São Rog da Fatura. Vargem Grande do Sul. Pô, se fosse paulista, até estava nóis. Já estava no fim do rolê. Pneu hot. Acredito que ele tenha tentado ficar mais próximo para filmar melhor. Ele tomou um raiz. CBR G150R Rosso 4 Corsa 3127. Certo? Forte abraço. Sou seu fã. Manda um salve para a galera de Poste de Calda MG. Au! Salve, filhos. Vamos ver o que o Juninho Reis Cibó fez com a gente. É isso. Reis Cibó. Vamos lá. Fica com o vídeo. Olha lá. E você vê que assim, levanta e a moto está normal. Tipo assim, é apenas um exibicionismo puro. Não tem qualquer tipo de necessidade na estada do Cotocator. Mas ok. Ok. Vamos lá. Mas é o Juninho que rei Cibó. Vamos lá. Ó. 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 Vamos lá. Repare bem com o Ciro Gomes. Olha só. É o seguinte. A hora que você vê o Cotocates, a hora que você puxa, que você quer vir mais, repara como a moto vem também. Ou seja, existe uma eficiência em trazer o cotovelo e estender o guidão e tentar fechar aqui com o joelho porque você força mais, ou vamos supor, uma curva mais fechada ou uma velocidade que você vem muito forte e pega um bico de pato aqui que você vem de mileta e vai fazer um Vzão. Você tem que vir cotocar e já era lá Jorge Martins, porque você vem tão rápido e vai sair tão rápido que é inevitável você não fazer uma força com o tronco, o cotovelo, junto com o quadril, tudo e trazer. Só que aí tem um porquê. E é rápido. Se você fica vindo cotoco e fica ou força mais do que o necessário, a única coisa que você vai conseguir é ou perder a frente ou tomar um high side porque a carga fica maior na dianteira e você deixa trazer a bamba. Ou você põe tanta carga na dianteira e não tem velocidade pra isso, que ela vai perder a frente por causa do excesso de peso a mais. Você acaba consumindo mais suspensão só pra fazer a arte em manhã do cotocante Nates. Entendeu? Então, desnecessário cotocar sem estar numa puta velocidade ou numa puta de uma curva fechada que você vai ter que vir, tem que entrar e trazer e ir embora. Quando você vê lá o loco-loco tá em slow motion, por isso que demora um pouco o cotoco no chão. Olha aí, vamos ver. Vê se bora. tá? Olha lá. Já acabou a curva, ele tava... Já acabou a curva, vamos lá, vamos lá. Rê se bora. Opa, aqui deu bem, Rê se bora. Põe, põe, põe garota. Eee, rapaz, é... Caralho, ganhou. Caralho, caprica. Ganhou. Já pode colocar pelo outro Instagram, hein? Já tá autorizado. Ó, meta, arroba piloto e o seu nome. Tá autorizado. Já ganhou. Opa. Ah, vou tirar o troféu. Ih, o Juninho tá indo pro saco. Já me dá o troféu que não botou o cotovelo ali. Já era. Já não pode colocar mais arroba piloto, não. Colocou o cotovelo em todas as curvas? Não. Pera aí que o Juninho tá se cagando aqui agora. É o aviso. E olha que a CBRzinha 650 é uma mama, hein? Você imagina The Power of Inclination e aqui, ó. Porque tá full house. Tá full house, tá ligado? E aí, velho. É na crença, porque o outro tá fazendo, você também vai e descuida. Você aumenta um pouco de inclinação, aumenta o... Passa do momento. Ó. É nóis, DJ. É, não tem jeito, não tem jeito. O que acontece? Eu mandei embora, porque como você não caiu, velho, também não tinha porquê pra fazer socorro, né? Então, já vai pegar o outro, o cara tá tentando alguma coisa. Mas é o seguinte, presta atenção. Vamos lá, você tá com o rosto 4 Corsa. Você sabe que ele tem composições na traseira, né? Então, a lateral aqui é Super Corsa, o SC3. Aí, aqui, um composto intermediário, assim. Beleza? Então, o que acontece? Muitas vezes, essa daqui pra cá, existe uma diferença. Até mesmo no movimento da borracha. Ele pode ser sutil ou não, mas existe. Porque parte dessa... Onde tem a camada mais dura, você tem a sílica também. Você tem uma outra estrutura aqui, que na lateralzinha é Corsa e tá boneco. E aí, nessa transição daqui pra cá, o pneu, ele dá uma copiada. Se já tá inclinação máxima, você tá aqui no grifo e a 650 tem torque. O torque da 650, quando você passa no dino, é igual o da 636. Cara, ela escapa. Você tá com o diabo rosto 4 Corsa, que é esse aqui. Beleza? Um exímio e excelente panel. Pirelli. Ok. Met. Composto central, o sílica, entrega versatilidade. Composto lateral mais macio, derivado de corridas relacionado ao composto SC. Vai ser similar ao que equipa os produtos de competição. Esses compostos são 100% carbono, aquecem rapidamente e fornecem um grip incrível. Pra você entender, então imagina que aqui, essa minha parte aqui, é o Corsa e aqui é o Rosso. Beleza? Então, aqui assim, ó, você tem daqui até aqui o fucílica e aqui você tem carbono, 100% carbono. Existe uma diferença, inclusive, de como ele absorve isso. Existe uma diferença também de quando você transita daqui pra cá. Então, aqui muito mais macio e aqui um pouco mais rígido. Você já tá sendo agressivo nas inclinações. Você já vem e tá espetando. Só que aí, o que acontece? A partir do momento que você tá botando muita carga na dianteira, porque eu não tô vendo o teu posicionamento. Tô vendo do filhinho aqui que mandou, do seu brother, que já tá pesando na dianteira. Se você também tá carregando desse jeito na dianteira, a tendência é o quê? A moto ficar assim. E a hora que você espeta, ela quer sair. Só que você tá brigando com ela que você quer mais, você quer inclinar mais, você quer vir mais. Então, não tem como. Ela vai escapar e vai te dar o high side. Então, a questão é, a hora que você começa a alimentar, você tenta com o posicionamento, amenizar o efeito dela levantar. E a 650, ela não tem qualquer tipo de ajuste de suspensão. Essa é a maior dificuldade nossa, frear em pé, etc e tal. Você ameniza o levantar, porque ela quer levantar. Agora, se você começa a dar a mão forte e quer inclinar mais, em qualquer moto vai dar high side com qualquer pneu. Agora, não tem jeito. Tem uma dica que eu... Bom, agora aqui eu vou dar uma dica de 15 conto. No começo, você quer ficar raspando isso aqui de qualquer jeito. Depois que você estiver afiado, sabe que você vai usar isso aqui? Fora limitar a inclinação, fazer o pêndulo, tirar o peso da moto, fazer um terceiro ponto de apoio, salvar de um high side, etc, etc, etc. Porque aqui vocês não estão sabendo nada, vocês só estão fazendo o berimbau. O joelho encostou, acelerador quieto. O joelho saiu do chão, acelerador full house. Então você vai usar o joelho como referência de como você abriu o acelerador também. Tá encostando no chão, cotovelo, opa, suave, irmão. É uma inclinação máxima. Desencostou, saiu, pau. Vamos pro próximo. Igor de Oliveira. Salve, velho! Ó, S1000 Arar 24M. Vamos falando de uma N. Pé, pra você, tá? Ou seja, é ela. Super Corsa V4. Beleza? Teve um filhinho, padre? Ele fala assim, pô, por que você não fala das outras marcas? Por que será, filho? Respondem aí embaixo por que eu não falo das outras marcas. Deixa nos comentários aí. 31 dianteiro, 28 traseiro luxo total. Rolezinho à tarde em Joanópolis. Tá aí um rolezinho que eu quero fazer. Joanópolis disseram que reformou os caracos e tal, não sei o quê. Tô querendo ir lá, padre. Só preciso achar um dia pra fazer isso. Umas quatro. Já um pouco cansado e gripado. Mas estava escorrendo, achei, ó. Quando tá no dedo assim. Fica assim, ó. Rapaz, olha aí. E entrei na curva. E nesse vídeo, você deu uma espirrada no capacete. Depois foi pra vender no Mercado Livre. E a galera depois compra aí. Beleza, vamos lá. Entrei na curva, na contramão. Indo na busca dos parça. Encontrei the vehicle vindo e voltei pra minha mão. Então você estava na contramão. A gun, uma arma letal na estrada. No entanto, me distraí nesse momento e fui direto pro mato. Nesse momento, lembrei da análise de queda. De Braia. E vai pra um passeio na tranquilidade. É, é porque De Braia é o seguinte. Teve um evento uma vez do Acelerados. Cara, eu peguei um caipira no rolê da Amarok. Que o cara ficava De Braia, De Braia, De Braia. Eu fiquei procurando o cara do Velozes Furiosos, né, velho? Tipo, eu falei, mas... O que é De Braia? É apertar a embreagem. Aperta a embreagem. Mano, caipira máximo, tá ligado? Só voltou o capim aqui. De Braia, De Braia, De Braia. Falei, caraca, velho. Só que até entender que era embreagem. Pra olhos é normal. Mas pra mim, aperta a embreagem, né? Bom, e vai pro passeio na tranquilidade. Sim, quando você vai pro mato, você chama na embreagem, tira a tração e vai no Upa Cavalinho. Só que eu vou te falar uma coisa. Não sei se vocês acompanham o Instagram e tal, não sei o quê. Teve um ano mundial aí nas 600, um maluco na chuva. Foi até bem compartilhado esse vídeo. Cara, ele vem, toma uma raíça, não vai dar tempo de recuperar e tá tudo molhado. Vai pro mato, velho, de Ducateira. E o cara segura o rojão, velho? Você vê que ele não acende os freios de nenhum. Só que, velho, eu fiquei vendo o vídeo, não sei se eu tô louco, mas eu não vi ele apertar a embreagem, velho. Eu vi ele não encostar em nada. Freio motor do jeito que tava. Porque também nós estamos falando, aí tem uma outra coisa também. Calma lá, tá? A eletrônica é de mundial. Freio motor desses caras é totalmente diferente do que a gente tem do original. Não sei como tá regulado esse freio motor. Se tá muito tranquilo. Se tá muito agressivo. Porque com a eletrônica deles, você mexe em tudo. E você nem imagina como. E a GPS, etc. É muito all in. Mas, mesmo assim, o cara entra, ele não encosta nos freios. Que é o que eu falo pra vocês. Não encostou na embreagem. Depois, quando tá mais... Ele explode numa placa, explode num outro negócio. Vem se enralando aqui e tal. E vem de lado e fala, mano, impressionante assim. Você vê que o Super Corsa Rain, na grama, também é luxo. Ou de chuva. Deu um pá. Aí ele vem, dá uma suavizada aqui na embreagem. Feio dianteiro, boneco. Com um pouquinho de traseiro. Volta e já era. E normalmente ele stopa a moto. Mas ele dá uma suavizada e volta. Ô, puta salvada. Mas, nós não estamos no Mundial, nem nada. Aconteceu isso? Por que do matar na embreagem? Quando você vai pro mato? Pra tirar a tração. No seu caso, você tá com o Super Corsa V4. É liso. Não tem cravo. Então o que ele vai fazer? Ele vai cavalcar o quê? Ele vai gripar aonde? Ele não vai gripar. Ele vai escorregar aí pra tirar você. Ele vai sair com você. Então, o que você faz? Entrou muito forte? Se você não reduz marcha, você pode até estar com a embreagem meio leve e abandona o seu por enquanto. Se você reduzir uma marcha pra resolver, você vai estar com o torque alto. Ele vai estar trocionando. É como você entrar se com o freio trazendo apertado na grama. Você vai escorregar. Ou se você reduzir, tentou salvar e veio, viu que entrou? Meu, mata tudo o máximo que der no asfalto, no cinza. Fique no cinza. Foi pro verde, mata na embreagem e deixa fluir. Sente, né? Dá aquele upa. Levanta da moto, upa o cavalinho e tal. E vem suave no primeiro dianteiro e traseiro. Mas é suave. É encostando assim, ó. Nossa, nossa. Só pra parar e vai guiando e vai embora. Fica com o vídeo. O asfalto parece que tá um luxo mesmo, hein? Irish, Dublin, Dublin. Galera, é na Irlanda, relaxa. Aí a mão é aqui. Oh, yes! Você vai me desculpar, mas você ia derrubar uma M assim? Ainda bem que você fez isso, né? Pô, mas deu tempo de você tomar um susto aqui. É que é Dublin, né, irmão? Você avisou pro cara que você tava... Quando for assim, você encontra os caras e fala assim, cara, acabei de chegar da Irlanda. É outra mão lá e tal. Brancar, os caras compreendem. Fica todo mundo em paz, entendeu? Mas é... Já deu tempo de tomar um susto aqui, né, filho? Você falar que depois de uma hora e meia você tá recuperando esse susto, uma cagada que você fez a você mesmo, você... Me desculpa, mas acho que você quis ver meio fast. Aí você fez um traço de mundial. Próxima linha aqui. Imagina que a zebra é pintada, ó. Autódromo, né, irmão? Aqui, ó. Aí faltou dar um... Abandona e vai. Mas não, você não se sentiu comfortable. E aí você abandonou e foi mesmo. Pô, até que tá gostoso o terreninho aí. Olha, você vem mais pra cá, Chico, aqui da hora. Dá pra vir mais rápido a próxima, hein? Já vem pra cá, já sai aqui, ó. Vai por trás aqui. Que se você der um jump aqui, ó. Você pode vir também forte, dar um jump. A hora que você saltar, já manda um neck-neck, tira a perna, volta, tá ligado? E vai, ó, quase derrubei a lâmpada, entendeu? E aí, ó, beleza. E é assim que devemos se pilotar na estrada, ó. Você vê como o susto cura, né? Olha só uma coisa, ó. Pessoal, não devemos, em hipótese nenhuma, andar na contramão e fazer isso, beleza? Não devemos não estar na via colocando outras pessoas em risco. Porém, se caso você não entender, tome um susto. Com esse susto, olha como volta pra pista, ó. Olha que delicinha, ó. Andem assim. Você vê que até a marcha mudou, né? Entendeu? É isso. Então, às vezes, vocês ficam num susto. E esse susto, ele pode ser um professor da vida de vocês. Não Sansei, Sansei sou eu. Pode ser um professor, beleza? Vamos pro próximo vídeo. E mais um detalhe só, ainda que você voltou a andar. Tem gente que toma um desse, por exemplo, e fala, moto é um crime. É um absurdo, é perigosíssimo, abandona, não quero mais. Não, mas pera aí, o que aconteceu? Não, mas o que você tava fazendo? Calma aí, você... O quê? Fala pra mim, o que aconteceu? Você não deu nem três chances pra você? Ah, entendi. Aqui, velho. Eu separei aqui, até mandei pra ele, até trocar uma ideia antes, velho. Porque o cara mandou a mãe dele caindo. Aí eu falei assim, ô, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu ri com respeito, mas graças a Deus não dá grave, né? Isso aí, pai, pra análise, porque tua mãe, velho... A intenção era essa de rir mesmo, Durban. Parei pra análise, sim. Achei esse título, um clickbait pra você. Beleza? O mundo tá assim. Acabou o respeito pela mãe, acabou o respeito por tudo aí. Vamos ver a mãe do Matheus aí. Matheus Felipe Gig. Grande sensei, Durban careca sensei. Aí sim, Matheusão, é nóis together, viu? Mas não faz mais isso com a veinha, velho. Deixa ela quietinha. Porra. Caraca, velho. Nossas veinhas. Eu tenho a minha aqui, tem que cuidar delas. Tem que cuidar delas. Tem que ter... Né? Mas vamos lá. Afinal, nossas mães são as mães mais fortes do mundo. Sabe por quê, né, padre? Eu sou também. Sim. Por quê, padre? Porque carrega um buco nove meses na barriga. Não, beleza. Vai. Para isso aí, hein? Para isso aí, beleza? Minha mãe é uma senhora radical, que tirava a racha desse CG125 sem capacete com 15 anos de idade em Botucatu. Vou lá na rede. Então, vamos lá. Sempre amou... Sempre amou motos e toda vez que eu comprava uma moto nova, ela pegava pra fazer um teste ride e sempre tive motos de trilha XL, 250R, DT 180, tive também uma CB400, dois. Caraca, essa aqui, o belo belo CV fica louco. É uma 1982, etc. Todas essas... A minha mãe andou. Top. Não, a minha, quando eu chego com as motos, ela máxima, às vezes, sobe na garagem. Aí já sai tirando o som da cruz, vai rezar. Caraca, meu Deus. A sua ainda anda, tá bom. É, nesse fatídico dia, havia acabado de comprar esse trator com rodas, uma Raleigh Davidson Sporters 883R. Então, como costume, lá foi minha mãe sem capacete, eu moro no condomínio, fechado, boa. Realizaram o rito do teste na Harley. É, eu acredito que ela se assustou na freda e ficou em pé, tirando o corpo do assento e perdendo a mão, perdendo, então, o apoio com a moto. Observação, minha mãe sofreu apenas ralados, cotovelo no joelho. Mas o que machucou mais foi o remorso que ela ficou sentindo depois de ter caído com a minha moto. Tamo junto. Au! Olha, eu vou falar uma coisa, fica com o vídeo aí. Olha como o sorriso muda em façando de segundo, ó. Ó, ó. Nossa, filha, que da hora. Meu Deus, filha. Ó, já era. Meu, aqui, ó. Ô, ô, peraí. Não sei se vocês sabem, mas eu já tô ficando ceguinho, né? Mas eu tô vendo um negócio aqui, cara. Pretinho no pneu, velho. Eu sei que eu ia lavar as motos da Rokan, não? E põe o pretinho no pneu pra matar os caras? Porque não é possível. Pretinho no pneu, filho. Nossa senhora. Esquece o tombo aqui, esquece isso aqui. Vamos falar disso aqui. Pretinho no pneu, nunca, filho. Mateuzinho, nunca na sua vida. Nunca. 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 Quando eu encontro o Rokan, que eu vejo os pretinhos, eu falo, ó, quem lava a moto é ladrão ou o cara que odeia vocês, né? Porque o cara botar pretinho, deve ser algum cara que vocês bateram, deram porrada nele pra caralho e colocaram pra lavar a moto. Não é possível, velho. O cara quer matar você. Isso aqui, nunca. E vai ter, uma vez a gente falou num vídeo, teve um idiota que falou que, não, é que agora tem uns pretinhos que escorregam. Isso aí não existe. Pretinho no pneu, nunca, nunca. Você não sabe a composição que tem essa porra. E outra, você pode até ter uma reação com a borracha do pneu. Você não sabe que produto tá aqui? Esquece, pretinho. Esquece, 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 esquece. Nunca na sua vida, pretinho. Ninguém em vocês aí. Beleza? Quando fechou a frente, velho. A gente já sabia que, ó. E esse pé, ó, que é o motor, foi aqui que fodeu. Aqui ela tomou a falta, ó. Aí já era. Aí essa mão, ela já foi em busca. Aqui, ó. Mas os freios tá acionado, ó. Pode ver que tá 100% aí, ó. Tá? Vou falar uma coisa pra vocês, Matheusão. Teve uma vez um cliente na Halley, que o cara caiu lá com a minha conta chegou. Eu peguei a Panamérica pra teste. Eu parei num ponto lá que eu, puta, não me liguei. Cara, ela deu uma dobrada, eu botei um pé. Me saiu até a sola do lugar, velho. Fiquei um dia com a brilha doendo. O barulho é pesado. É pesado. Você pega aquelas ultra-eleven fucking glide, que é uma casa. Eu fiz até um risco para ele tirando uma onda. Se cair, irmão, esquece. Ninguém levanta. A sorte é que tem aqueles matacachorros gigantes pra moto ficar um pouco. Se ela pendesse, é que ela nem consegue. Ela é tão grande que ela não consegue cair. Ela só encosta, assim, né? Só ainda caiu. Mas as gigantes, elas fazem assim, ó. Cara, isso já é o suficiente pra ter que ser sete pessoas pra levantar a moto. Porque senão você não consegue tirar aquilo do chão. Então essas vigas aqui, velho, é difícil. Olha aqui. Vem por isso que dá. Você vê o entreixo dela? O entreixo dela é assim, ó. As bengalas tão assim. Por isso que dá carregaçar no dianteiro. Por isso que você tem que sobrecarregar na custom mais o traseiro. Porque é muito longa. A suspensão não consegue afundar do jeito que afunda uma esportiva, do jeito que afunda uma trail. Por isso que você arregaça mais o traseiro. Porque como ela é maior, ela é difícil. Apesar dela se estacionar, é mais sutil do que uma speed e do que uma trail. Então você dá, às vezes, 50%, 50%. Que é o que eu faço nos custom, quando eu vejo cara de custom, eu faço uma dica pra ele, pra moto dele, que é diferente. Mas o dianteiro em custom você pode arregaçar, porque ela não vai perder a frente desse jeito, tá? Mas aí nesse caso aqui, se você ainda tem uma experiência com uma ralha a primeira vez, elas são extremamente pesadas e você tem que policiar o chão. Tenha certeza que você parou e tenha certeza que o pezinho tá certo. Porque o pezinho tá meio a bomba também, vai cair pro lado. Beleza? Mas é isso. Bom, Matheusão, obrigado pelo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse análise de queda. Filhinhos, cuidem de vossas mães também. Elas são nossas heroínas. Dependendo, mãe, é a peça mais fundamental pro filho. Não. É, sim, mas ela já é já. Mas cuidem das suas senhorinhas. Tá bom? É isso, filhinhos. Estamos together. Aguardo a próxima análise de queda. Au, total!